Nós tivemos esta campanha para ajudar as vítimas das enchentes lá no estado do Rio Grande do Sul, e aqui no nosso município um dos pontos de arrecadação foi aqui na Igreja Católica na sede aqui da nossa matriz, São Sebastião e foram dias intensos, dois dias de arrecadação onde a população ajudou em peso vindo até aqui, entregando as roupas que tinham para doação entregando os alimentos não perecíveis entregando água, produtos de limpeza então foram dois dias de muito trabalho e também dois dias que a gente pôde observar como a população de Alto Garças é generosa nesses momentos que tem gente precisando de ajuda Houve bastante doações aqui, né padre? Muitas doações Nós enviamos dois caminhõezinhos de roupas com também a carroceria de uma caminhonete foi também cheio para a cidade de Rondonópolis onde saiu junto com aquele comboio lá de se não me engano 14, 15 bitrens que foram em direção ao estado do Rio Grande do Sul Os mantimentos, a água, os produtos de limpeza a gente não conseguiu enviar nesta vez nós enviamos no dia de hoje, segunda-feira uma parte deles pela transportadora Carvalima e outra parte nós estamos aguardando um posicionamento desta empresa para que a gente possa também conseguir enviar o restante de produtos que ainda está aqui Houve doações de diversas partes aqui do nosso município Sim, muita gente ajudou, né? Muita gente mesmo de todos os bairros do nosso município nós recebemos doação também aqui agradecer aos voluntários que vieram aqui fazer a separação para que não chegasse lá roupas que não estivessem em condições de uso eu até vi uma reportagem onde havia uma certa dificuldade lá porque alguns materiais principalmente roupas e sapatos calçados chegavam lá já sem condição de uso então a gente fez essa triagem aqui teve muita coisa que foi para descarte mas a maioria das coisas a gente conseguiu aproveitar e agradecer aos servos que vieram e colocaram aqui seu tempo para ajudar o próximo o seu tempo para separar para selecionar tudo o que foi enviado e aí e aí e aí